Tá, como eu falei da última vez, eu vou começar a gravar mais vídeo Então, tipo, amanhã vai ter vídeo E hoje, pra começar Por causa que eu fiquei um tempo de fazer vídeo O vídeo sobre o Animeverse, velho Que é uma addon de anime Muito boa Não, vocês não estão entendendo Ela é muito boa, só que eu tenho que me apressar Aí, eu tô com o Badebrock Times A gente também, que vocês já conhecem por causa do último vídeo E... E... Muito boa por causa do seguinte 3 bols cheio antes de item E pra não demorar tanto, eu já vou começar rápido Tava fazendo agora E eu já vou postar o vídeo Quando eu terminar de editar Então, pra não demorar 30 milhões de anos Vamos começar já os itens, né Os itens... Primeiro bolho de Naruto Mas como é os itens? Eu acho que dá, né Vamos ver A gente vai pôr o nosso querido Nosso dummy, velho Esse aqui é o bicho mais útil Do Minecraft Com certeza Esse bicho é um... É o boss do Minecraft Filho de Deus do céu Eu tenho até trauma desse bicho, né Por causa de quem viu meu vídeo xinguei aqui Sabe, ó Aí tem dois tomores Três E agora... O do Itachi Continuando os itens Eu vou fazer um... Não sei o que eu vou fazer Eu vou botar um monte de dummy aqui, ó E quando eu colocar o volto Eu voltei Eu já coloquei os dummyzinhos Estou tirando os cartas E... Vamos pro Mangekyou do Kakashi Como em todas as almas Que eu acho sensacional É metade Kakashi Que é o risquinho E metade o bicho Que é o esmagadinho da pele Não poderia muito sentido Se a gente usar o olho dele O do Sasuke, ó Que seus detalhezinhos Muito bom Eu acho que estou olhando Agora... Agora daí, ó Tem isso aqui, ó O sanguezinho lindo E as veinhas soltadas Nesse olho sangrando Coisa genial Do Madarinha É do Tensei Isso aí É do Tensei Pronto E agora, mano Vamos pro resto Do baú de Naruto, né Tá aqui, ó São... Ah! Os Susanos Isso aqui eu gosto Isso aqui eu adoro Os Susanos de Tachi Os Susanos do Kakashi Isso aqui não é muito importante Que todo mundo tem a mesma coisa Agora, isso aqui é lindo Aí tem forma 3 Olha isso aqui Não, não, não Vocês não estão entendendo Aqui, ó Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês Exatamente Porque eu Amo assado Ele Se mexe, velho Ele fica atacando Batendo Defendendo Fazendo tudo E o perfeito Do Sasuke Vou botar uma lagadinha Olha pra esse Bicho, velho Que coisa linda Meu Deus do céu Vamos Continuar Bolzinho de Naruto, né Mas que eu tenho que ser rápido E já vamos pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui Que é a maioria Ai, meu Deus Ai, é verdade Faz o 2 do Madara E faz o 3 E passei do Madara com o Madara Hinegan Voltei Depois de dar uma leve lagada Hinegan Supremo Como todo mundo já conhece E agora, por favor Não cracha, não cracha Keturegan Agora Continuando Nosso baúzinho de Naruto Agora é a parte dos Hyoguinhas Que também é pouca coisa Na real Então Eu já vou dar uma adiantada E pegar uns itens Do Naruto Aqui, ó Byakugan Bonito Lindo Como todo mundo já conhece Jogan Imagina E o manto Tensei Que é muito lindo Mesmo Aí tem o manto Do Son Goku E o da Kurama O da Kurama Tá bugadinho Então Sei lá Qualquer Sabes de um Mas é o Kurama O modo Quatro Caldas E Mikau Um Dois O Rikudou E o Barion Isso aqui tem o Barion O modo de anime é muita coisa MK2 Rikudou E o Barion Que coisa linda Eu vou botar De E pra sempre Aqui Já volto Voltei Depois de Clarear Tudo Barionzinho Muito Míssimo Agora vem o Portão Da Abertura O Portão Da Arupido O Portão Da Cura O Portão Da Dor O Portão Do Limite O Portão Da Visão O Portão Da Maravilha E o Portão Da Morte Já vou pegar os sininhos Então deixa os sininhos aqui Primeiramente Portão 1 Portão 2 Portão 3 Portão 4 Portão 5 Portão 6 Portão 7 Que já fica Roxinho Muito lindo E o mais lindo de tudo O Portão Da Morte Olha o Olhão Do Pai Olha estes Olhinhos Que coisa linda Meu Deus do céu Que arte Pura Sininho 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 Agora velho Eu quero ficar mais fácil Antes de eu fazer Qualquer coisa Eu só quero pegar E botar Numa das milhares De skins Que eu tenho baixado Essa aqui Que é de Dragon Ball Que eu tenho Uma skin feminina Ela tem uns da Kat Essa aqui Só por causa Eu nem sei se vai precisar Pôr sininho Mas Corde já Sininho da lesma Mano Eu acho que Esse aqui Não é o sininho Da lesma É Isso aqui Pra ser na real É o Beacogol Mas tá bom Tá bonito ainda O sininho da cobra Que é só o olhinho Do Letimaru O sininho do sapos Que tá com O olhinho Agora sim Mano, quando eu desmanjo o crachá, eu tô na parte de Takugou e eu não olho muito a figura. Porque eu consegui isso aqui. É o nome do Jason, que é muito lindo, olha isso. É muito bonitinho. E eu conheço o Jason, que ele é um dos primeiros a aparecer. Aí tem a Yaku. E aí eu tenho o Ayaku 2. Só que não tem o mínimo de ideia de quem é o Ayaku. Aí tem o Konek, né? O Konek 2. O Konek 3. O Konek 4. O Shuma. Eu lembro de ouvir esse nome no anime. Mas eu não lembro do personagem. A Hinami eu lembro um pouquinho. E a Touka... Eu tô pegando aqui se tem uma bomba. A Hinami eu lembro um pouquinho, tá? Mas... Bem pouquinho. Eu mal sei o rosto delas exatamente. E a Touka eu conheço por causa que eu adoro a Touka. Ela é muito legal. A Kaguni dela é muito boa. E eu já vou pegar os itens todos de Toca e Gol. O nome que eu vou fazer fala é a mãe dela. A 2 e a 3. Mas tem uma da Touka, que é linda. Eu disse que a 2 tinha a mais linda doada. Mano, o som pra vocês deve estar muito alto. Mas pra mim tá bem baixo. Então, eu vou... Dá uma diminuidinha assim, ó. O som. O Noro... O Noro lembra um pouquinho. Inche. Meio Gol. Fica com o aninho. E Gol fica com os 2 aninhos. Mano, eu lembro que no Toca e Gol tinha alguém que tinha uma coluna na perna. Não lembro o nome agora, mas... Eu lembro que tinha. E é isso que engorda. Agora, vamos para a Nenete no Desai, que eu conheço. Isso eu conheço. Marca Demoníaca 1, né? Do Clube dos Demônios. Ah, é. Eu tenho que trocar. Depois do meu jogo crescer de novo. Mas não é culpa do Adam em si. Porque o Adam não é tão pesado. Foi pesadinho, mas não é tão. Continuando. Eu tava na Marca Demoníaca 3. E eu ganhei uma orelha de anjo. Que, mano. Pode parecer legal essa orelha. Mas ela é o pior item do jogo. É o simples motivo. Não dá pra tirar. Então, você quiser a Barra Clear. Ah, Prev. Ah, isso aqui é do Adam. O que eu vou ter? Barra Clear. Do... Pede o Joc de Mais. Foi? Não. Você vai ter Barra Clear. Na Barra... Prev. Clear. Moda Assault. Muito lindo. Eu fiz isso em alguns... Às vezes... É mentalíssimo. Melhor das... Por causa da ira. Aqui... Deixa eu ver se fica muito assim. Não sei. Ficou no braço. Eu tô com fome. Eu vou pegar a comida. Já volto. Voltando, como eu falei com mim já. Aqui, ó. Pecado da Ganância. É. Que é do Ban. Aqui. Pecado da Gula. Da Merlin. Pescozinha. O da Inverge da Janie. Que é no pescozinha. E o da Janie no... Da Gula. Aqui. O da Janie eu não sei. Se é lima. Ah, foi. Agora... Agora eu dou. Ahm... Pegar os últimos pecadinhos. E... Acho que já dá pra pegar vocês. Isso aí já dá. São o pecado da... Isso aqui da... Quebrei. Deu. Não tenho que fazer isso. Deu. Asas. Não sei se vocês conseguem ver, mas... Eu vou por aqui, ó. É asinha de fada. Não acredito de novo. Mas é asas de fada maior. Asas 3. Que é uma asinha. Asas do Gula. Asas do Gula. E asas do King, né? Agora a gente vai continuar daqui. Mano, toda hora crash. Eu não sei porquê. Essa área é bem grande, mano. Então... Mesmo que faça uma sériezinha survival... Crash muito. Vale a pena. As coisas tem muita coisa. O de Deusa com um olho. O de Deusa com dois olhos. Normal. Asas de Deusa e da Idade Suprema. Que é tudo, gente. Bora lá. Não tem orelhinho. Ai, olha assim. Olha o perspectivo, mano. É um baúzão. Um baú médio e um baú pequeno. Deixa eu ver de novo. É muito bom isso aqui. Agora... Vamos para as frutinhas. A goma. Por um acaso. Tem aqui no final. Mas eu não vou mostrar ele agora. Só para deixar o mistériozinho. Your second. Your second con hack. Your second con hack. Não tem nenhuma diferença. Mas eu não sei. Por isso nós aceitamos. Tremor. Da nossa lindíssima gura-gura. Do Barba Branca. Barra Bar negra. É óbvio. Com a minha gura. Ela tem o tremor. Que é o soquinho. Ela tem o tremor 2. Tem o outro modo do Barba Branca. E o tremor 3. Tá. Que foi. E, mano. A Yami Yami. Que é a fruta da escuridão. Eu não sei se esse modo aqui é dela. Mas. Tinha um gol. Um zito. Esse modo chamas negras. Então eu pensei. Eu não lembro de nenhum outro anime. Que tem as chamas negras. Tem que ter uma matéria. É óbvio. Esse modo aqui também. Os chamas negras total. Que parece muito aquele modo areia de ferro. Sabe? É muito igual. Agora. A Loguia. Nossa lindíssima. Mera Mera Mera. Que é do Ace e do Sabo. Os dois irmãos do Luz. Spoiler. Olha só. Com a fruta. Não dá pra comer. Com a Flamengente. Que é o Riken. Aí tem um. Claro. Flamengente. Que mostra. Isso aqui. Ele usando. Lá em. Uma saga. Do. Mano. Eu esqueci o nome daquela saga. Mas. Nossa. Que o Ace morre. Que ele tinha esse golpe. E esse aqui. Eu acho que foi feito. Né mano. Nunca viu. Essas. Essas. Asas de fogo. Mas tá bom. Aqui já foi o segundo baú. Terceiro baú. Pra não dar 83 minutos de vídeo. Mano. A fruta do Marco. Tu vira o Marco. Entendi o porquê. Mas. Ó. Tem o modo Fênix. Normal. Fênix 2. E o Fênix 3. É só. Mas olha que coisa linda. Olha que cabecinha. Mano. Eu amo esse modo. Não vou nem tirar. Vamos usar esse modo aqui. E tem o Raikin. Deu. 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 Agora nós entramos no anime. Aquele. O famoso. A gente foi pra Dragon Ball. O anime. A transformação. Osário. É uma maco. Ah. Se precisar. Deu. 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 Meu Deus. Que barulho. Agora mano. Um sistema de sadon. Que eu achei muito. Muito legal. Eu não sei se é sadon. Se algum outro addon. Tem também. Mas. Olha isso. Deixa o lado. Sobre o Sadie Blue. Isso aqui. Ele troca. Do Blue. Para o Rose. Vou dizer. Ah. E quando tu tá no shmada. Tu abaixa. Tu carrega aqui. Isso aqui é muito incrível. Aí tem o migote. Como você escolheu. Você escolheu. Completo. Nossa. Que as músicas muito bom. O DMT. Que sim. O Eren pode ser um DMT. Velho. O Eren usa um DMT. Olha que coisa incrível. Aí. Ah é. A asa de anjo. Itens. Imóveis. Não podem ser movidos. Largados. Ou removidos. Usados para a coleção. Este item não é preciso. Voltei. Agora não foi nem erro do meu mine. Fui eu mesmo que fui de outro. E assim ó. Quando eu fui aqui. Eu fui. Ao invés de clicar no. No quadradinho. Ou no. No outro. Eu cliquei na bolinha. Meu mine literalmente. Crashou. Ele não crashou na real mano. Fui eu que tirei. Para. Desmentir. Entendeu? Porque eu sou idiota. Eu sou burro demais. Tá. Agora a gente vai ver. O resto do bolzinho. Os titãs não precisam. Como eu falei para vocês. Eles estão bugados. Ou eles ainda não foram colocados. Pelo menos. Por causa que eles não funcionam. E agora o finalzinho da Adam. E o que? E o de Itadori mano. Tu vira o Itadori. O receptáculo do Sukuna. De. Do anime. Jujutsu no Kaisen. Que eu estou vendo demais aliás. O Sukuna 1. Bonitinho. Comecinho. Tem as coisinhas dele. Sukuna 2. Começa a manequinha na barriga. Sukuna 3. Aumenta a manequinha na barriga. Sukuna 4. Dá uma aumentadinha para as pernas. Sukuna 5. Dá uma aumentada nos braços. E o Sukuna 6. Que é o completo. E mano. Adam. Que tem uma coisa que eu amo. O Gojo. Que é o modo setor Gojo mano. Do anime. E olha isso aqui. Que coisa linda mano. E dá para fazer tudo no survival. Eu esqueci de falar. Dá para fazer tudo no survival. Tá Adam. É. Os poderes que eu tinha falado. Ah. As arminhas mano. Eu já vou mostrar o test-champ. Para poder falar sobre ele. Que é o seguinte ó. Tá vendo que tem níveis. Essas coisas. O test-champ ele é para aumentar o teu ranking. Aqui. Aquela observação. Poder de tudo. Ganhar umas coisinhas. Raque do rei. Poder. Todo mundo. O negócio. Ficou lento e fraco. Eu sei que vocês podem ver. Alguns ninhados. As gatinhas. Bora lá. Nossa. Isso aqui a gente vai usar onde? A gente vai usar no rio. O arqueiro. Que a gente não quer perder a nossa mind totalmente. Eu ganho defesa. Espero que seja isso. Gideon. É isso que você pensa. Ah só o Gideon. Não. Ele tem poder. Ele vai ser adicionado em breve. Vocês estão vendo? Aqui ó. Do Goku Black. Ela tem. A skillzinha dela. Que é um monte de golpes. Ai ouro mano. Esse pedindo Mihawk. Aqui ó. Também não tem skin. Rita mano. Olha que coisa linda. Rita. Cruel-san. Tá muito linda. Meu Deus. Só que lago mais bonito. Agora vamos pro finalzinho do vídeo. Já tá acabando. Que são. As armas. As roupas. Tem uma roupa feminina também nessa área. Acho que é a primeira que tem roupas femininas. E isso. Katana de treino. Segura ela pra ganhar pontos. Tá. A katana de Shingeki. Vocês pensam. Ah mano. Katana de Shingeki. Legal. Bonito. Podia ter roupinha de Shingeki? Podia. Por favor criadora. Adiciona. Mas. Um negócio que tem. Que vocês perceberam. É o DMT. E o DMT mano. Ele era totalmente inútil. Mas se tua equipe o DMT. E usa shift. Tem um 10zinho ali embaixo. Estou enche o teu gás. Olha que coisa incrível. Meu Deus. Pega. Shift. E vai. Vive tua vida. Incrível. Meu Deus. E o golpe disso aqui. Que tu pode dar um monte de golpe. Bizento mano. Olha o golpe da Bizento. Sim é. Quebrar todo mundo mano. É esse o poder de uma Bizento. Dentro do barbo. Tira isso aqui da mão. Pelo amor de Deus. Aqui a gente vai pôr isso. E isso. O ataque da goma. Que eu falei pra vocês. Como goma no pistol. Ele não tem animação ainda. Mas vai ter. E é bem bonito. Eu não sei como é que tu usa ele. Eu não sei mesmo. Ah. Tem uma última arma que eu quero mostrar pra vocês. Que é o Gear 3rd. Tá vendo? Aqui ó. Não tem nem animação. Gear 3rd. Mas ele tem um pouquinho de poder. É simplesmente isso. É o socão do Gear 3rd mano. Faz sentido. É o socão do Gear 3rd. Isso aqui mata um Goulter rapidinho. Então deve ser muito forte. Porque eu adoro o Goulter mano. Agora vem minhas coisinhas favoritas da Adam. Mano. Antes de eu voltar. Eu quero mostrar que tem a roupinha da Katsu. Do Barba Branca. Da Nami. Do Go Black. Do Satura Goju. E o chapéu de palha. E mano. Acabou. Pô. Pô. Mas ela tá recendo a V2. Então tipo. Tem muita coisa que o Criador pode pôr. E amanhã vai ter outro vídeo de Adam assim. Então. Tchau. 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 Tchau.